Olá, no vídeo de hoje nós vamos estar falando desse carinha aqui, que é o garoto propaganda por enquanto aqui do criador, mas antes eu queria falar aqui que em 2014 meu primeiro casal de agapó era esse casalzinho aqui, Alequim versus Cremima, Alequim Aqua, e hoje após sete anos mais ou menos eu tenho a mesma formação, macho Arlequim versus Albina, que são mutações em Hino, tanto da Cremima quanto do Albino, e ambos machos Arlequim, então digamos que deu muita volta e também melhorou bastante, esse casal, esse meu primeiro casal de Rosé coletivo aqui, eu fui um casal assim que mais me deu trabalho de me desfazer, mas precisava da evolução, então optei por me desfazer para dar continuidade aí no meu trabalho de trabalhar trabalhar com aves depuradas, outras mutações aí da linha depurada, o azul, então como eu gosto muito de Arlequim, essa Albina um ano atrás eu ganhei ela de presente do meu amigo Frank, e aí eu fui atrás de uma ave que fosse compatível com ela, então busquei esse Arlequim, no dia que eu fui buscar esse Arlequim, que está com a minha fêmea Albina, eu vi esse Arlequim lá no Criador, esse Arlequim, desde o primeiro dia que eu vi ele, foi um dos Arlequim que mais me encantou, o que mais me chamou a atenção, para mim era a ave mais top do Criador do Criador que estava lá, das aves, das aves do Criador, esse Arlequim era o mais top na minha visão, digamos assim, então essa é uma árvore Arlequim, porém adulta já, porém ele não tem histórico reprodutivo, o Criador ficou bastante tempo com ele lá, tentou várias formações, mas nunca tirou nenhum filhote dele, então como eu gosto muito de desafios, e eu acredito também que o outro macho Arlequim também não tinha histórico de reprodução, porém eu não sabia, e esse aqui eu sei, então você já trabalha diferente, você já faz todo processo diferente, ele já se dedica mais a diversos tipos de cuidados aí, para estar buscando o sucesso na reprodução, se vocês repararem no começo do vídeo, ele não estava com o comportamento que ele vai começar a fazer aqui, eu mudei a galera de local, para a imagem ficar melhor, e aí você vai ver, ele vai começar a mexer a cabeça, diferente do que ele estava, do que ele não estava fazendo lá, isso é um comportamentozinho de estresse né, como eu tirei a ave de um local que ele já está mais acostumado com ele em outro local, ele acabou, acaba meio que gerando estresse, mas é normal né, vai passar rapidinho assim que terminou o vídeo, eu já coloco o coelho de volta no lugar, então voltando aqui, essa ave não tem histórico reprodutivo nenhum, nunca reproduzi, então eu sabendo disso, o antigo dono até me ofereceu, falou não pode me buscar né, não sei o que, não quero ficar com uma ave que não reproduz, aí eu falei não, não quero de graça, eu tenho um filhote aqui, já saiu comendo sozinho, já saiu do ninho, tá grandinho já, ele é filho do casal Arlequim versus Albina, eu levo ele e você me dá esse daí, fechou então, aí a gente fez essa troca, e lá busquei, por que que eu fiz essa troca né, porque na minha cabeça, o outro Arlequim também não reproduziu lá, não, porque quando eu fui buscar, quando eu fui lá para ver as aves, algum filho que eu gostasse, eu falei que eu tinha gostado desses dois, desse e do outro, só que sim, que ambos estavam com seus parceiros né, com suas fêmeas albinas ainda né, e ele não, nem deu importância assim, que a ave estava com o ninho, estava na formação, ele simplesmente pegou e falou, lego a esse, que foi o outro né, mas eu fiquei mais de olho nesse né, na época, mas estava valendo, porque o outro também é show de bola, muito lindo e está me dando frutos, então eu perguntei para ele, qual, se ele era portador de alguma mutação né, ele não soube me falar, se você está com uma ave há bastante tempo, você é criador, você, se você reproduz, independente de ter vindo sem essa informação, quando você adquiriu a ave, se você reproduz duas, três, quatro vezes, vai vir uma mutação diferente caso a ave seja portadora, e aí sim, você vai saber que a ave era, é portador dessa determinada mutação, hoje eu sei qual a mutação que o outro arlequim é portador, olha o movimento na cabeça que eu falei, gerado aí por estresse né, então, é, hoje eu, como eu falei, hoje eu sei qual a mutação que o outro é portador, em breve, vou estar mostrando os filhotes dele, para que vocês saibam também qual a mutação que ele é portador, porém até então, quando eu trouxe o outro arlequim, é, eu tive dificuldade, a formação de casal foi instantânea, coloquei junto da albina, em menos de uma semana ele já estava alimentando ela no bico, então eu falei, vou pôr o ninho, coloquei o ninho, primeira, todos os ovos brancos, tentei de novo, todos os ovos brancos de novo, aí eu falei, não, tem algo de errado né, não é possível, duas tentativas, nenhum filho, coloquei lá, então, tirei o ninho, deixei uns dois meses sem ninho, e aí, eu coloquei o ninho de novo né, dei, investi bastante na alimentação deles né, alguns procedimentos aí, com alimento natural, pimenta, enfim, caprichando mesmo, porque eu já sabia que tinha algo de errado, beleza, voltei o ninho, após o descanso, veio apenas um filhote, mas já melhorou, para quem não estava tirando nada, veio um filhote arlequim, onde eu fiquei com esse filhote também, hoje, ele está por volta aí de oito meses de vida, já está com a fêmea filhote, entre sete e oito meses, reproduz tranquilamente, aí beleza, voltei o casal para descanso novamente, dei três meses de descanso de novo, então, após esses três meses de descanso, eu tirei uma ninhada, e ele está com outra agora, é a segunda, na primeira foram três filhotes, após todo esse processo aí de descanso, de alimentação, focado, a alimentação deles foi focada em reprodução né, dando alimentos aí que tem bastante vitamina E e selênio, esse foi o foco aí da alimentação deles né, então vieram três filhotes, veio uma fêmea cobalto, filhotes, um macho arlequim e um macho azul simples fator, que foi o que eu troquei nesse arlequim, então beleza, eu já tinha selecionado um casal né, eu ia ficar com o azul simples fator e a fêmea cobalto, beleza, o arlequim eu dei para o Frank né, justo, porque ele tinha me dado uma fêmea albina, nada mais justo eu dar um arlequim para ele, portador de hino né, já que ele vai poder estar tirando o hino fazendo o trabalho lá com o albino também. Então, depois que tudo isso ocorreu, depois que eu vi a segunda reprodução seguida do casal, foi onde eu falei, eu tenho que pegar aquele arlequim, mesmo sabendo que a ave não tem histórico reprodutivo, vou buscar, vou pegar, então foi onde eu comecei a falar com ele e aí acertamos tudo e deu certo, hoje ele está aqui, por enquanto ainda solteiro, a fêmea que vai ficar com ele está em reprodução, está com um filhote no ninho, é uma fêmea violeta depurada, para mim seria melhor colocar ele com uma fêmea albina, mas eu vou colocar com essa fêmea violeta depurada, porque eu já conheço essa fêmea violeta depurada, das minhas depuradas, ela é a mais bruta em reprodução, digamos assim, é tanto que ela está com 5 filhotes, ela botou 7 ovos e está criando 5 filhotes, então é uma fêmea que eu confio, é uma fêmea que eu conheço. Após eu colocar ele com ela e começar a nascer os filhotes, aí sim eu vou pensar em uma outra ave para ele, mas por enquanto eu tenho que colocar a melhor fêmea que eu tenho, porque vai facilitar o meu trabalho, a minha busca pela reprodução desse cara, é uma ave linda, estou muito contente com esse cara aqui, então só tem a melhorar né, eu buscando a reprodução e eu vou fazer de tudo para conseguir, eu gosto de desafios e eu sei que tem capacidade sim dessa ave reproduzir, ele não é tão jovem mais, tem por volta aí de 5 anos, 4 a 5 anos, mas ainda tem muito chão para queimar né, então é só fazer tudo direitinho, buscar aí a alimentação correta para ele, dá esse tempo que eu estou dando, até porque a fêmea está com filhotes, e aí depois que Deus quiser será sucesso, a gente vai continuar tentando e vamos mostrar aqui que tudo é possível. mas o que me motivou mais a pegar essa ave é achar que o outro também não tinha histórico reprodutivo, e deu certo aqui, e está dando certo, e está me dando mutações aí muito legais, para mim continuar esse trabalho aí no hino, logo eu vou estar mostrando a mutação que o outro é portador, beleza pessoal, então um abraço aí para todos que me acompanham, deixe seu like, seu comentário, e se inscreva no canal aí para os que estão chegando, e até o próximo vídeo.